Eu sou o Helio Silva, sou o fundador da Evox Technologies e a Evox Technologies é a empresa que está a desenvolver o projeto SmartBee. A SmartBee é um projeto que visa desenvolver uma tecnologia de monitorização de colmeias. A monitorização de colmeias torna-se um projeto útil porque oferecemos essa informação aos apicultores e os apicultores podem tomar decisões com base nessa informação. No desenvolvimento do projeto fomos-nos apercebendo que a tecnologia que estávamos a desenvolver e a colocar no mercado era demasiado avançada e demasiado dispendiosa para o cliente. E então com base no que fomos aprendendo com o cliente fomos reajustando e fomos-nos adaptando ao próprio mercado. Durante este tempo, este período de tempo, a Evox Technologies foi fundada e então pegámos um pouco na tecnologia desenvolvida no SmartBee e melhorámos-a para os nossos produtos. Fomos então desenvolvendo outros produtos verticais para a área das Smart Cities e do machine-to-machine. Neste momento nós estamos a resolver um dos problemas que é o processo de recolha de resíduos indiferenciados e diferenciados, ou seja, nós temos um sistema de sensorização que é adaptado a cada contentor e oferecemos essa informação ao gestor. O gestor, com base na informação, consegue tomar a melhor decisão.